Música Meu nome é Amanda, eu tenho 18 anos e eu moro em Jardim Antártica, que é na zona norte de São Paulo. No começo da oficina a gente dançou uma dança típica do Maranhão e foi bem alegre, assim, todo mundo participou da dança, tudo. Depois a gente fez um desenho, separou em grupos e fez uma silhueta de uma das pessoas do grupo. E dentro dessa silhueta a gente falava o que é o jovem, o que é ser jovem. Só que o jovem é aquela coisa de que eu vou fazer porque eu de certa forma não tenho nada a perder, porque eu ainda não conquistei muita coisa. Eu estou correndo atrás das coisas que eu vou conquistar. Então por que não fazer agora, sabe? Porque tem que ser agora e por isso que saiu, porque ser jovem eu agora. Ser jovem pra mim é ter conhecimento, aprender a crescer. É o momento de transição pra gente ser adulto. Então é uma fase muito importante na vida da gente. A gente tem que ter a cabeça aberta, a gente tem que conversar sobre vários aspectos, sobre o pensamento da gente, sobre o sentimento, sobre a sexualidade, sobre tudo que gira em torno do jovem. Mas eu vejo que aqui a gente tem, cria elos entre a gente. Que nem eu tenho amigos aqui já. Então isso é coisa de grupo, essa coisa de conviver, essa coisa ajuda a gente a crescer, sabe? Ajuda a gente a pensar junto também. Acho que essa coisa de fazer tudo junto é muito importante pra gente. A gente aprende muito participando em grupo. De todas as oficinas, de todas as discussões, de tudo agora. Acho que é importante. Tchau, tchau, tchau.